Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais para esta quarta-feira, véspera de Natal, mas nesta terça-feira à noite, a presidenta anunciou o nome de 13 novos ministros para o governo. São eles Aldo Rebelo, que deixa o Ministério do Esporte e vai para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jorge Hilton, que fica no Esporte no lugar de Aldo Rebelo, Cid Gomes para o Ministério da Educação, Edinho Araújo para a Secretaria de Portos, Eduardo Braga para Minas e Energia, Eliseu Padilha para a Secretaria de Aviação Civil, Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Hélder Barbalho para a Secretaria de Aquicultura e Pesca, Gilberto Kassab para o Ministério das Cidades, Jacques Wagner para o Ministério da Defesa, Nilma Lino Gomes para a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Valdir Simão para a Controladoria Geral da União e ainda Vinícius Lages para o Ministério do Turismo. Vale lembrar que esses ministros e os outros que ainda serão confirmados pela presidenta Dilma Rousseff tomam posse junto com ela no dia 1º de janeiro. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto. 1º de janeiro. 1º de janeiro. 1º de janeiro. 1º de janeiro. 1º de janeiro.